Essa influenciadora brasileira ferrou com a vida de milhares de seguidores. Tá rolando um arraiá, galera, mas eu já dei uma pauzinha aqui. Vai lá pra Blaze. Eu amo demais, lembrando que é pra maior de 18 anos. Camila Loures. Ao redor dos 20 milhões de seguidores e muitos outros influenciadores, após o escândalo da Blaze ser abafado e a reputação do denunciante Moore da Blaze, Daniel Penin, será autodestruída por ele mesmo, provando ser tão pior quanto muitos como ela voltaram não só a serem pagos pela Blaze. Manos, tá? Jogue sempre com responsabilidade. Vamos junto, vem cá. Mas também divulgar em golpes pra seus próprios seguidores, que em milhões em números já foi comprovado que a perda de seguidores e reputação no Brasil é ínfima perto do lucro que o jogo do tigrinho pode pagar astronomicamente a um influenciador. E o Instagram, diferente do X, é o lugar onde os fandoms seguem cegamente seu ídolo e aceitam tomar ofertas de golpes de seu famoso favorito. Será mesmo? Aqui não perde uma única oportunidade de divulgar um golpe. Se tem golpe, ela vai divulgar. Você pode ter certeza. Para a maternidade, pode pagar até 4 mil reais. Eu decidi investigar e tentar descobrir a resposta pra essa pergunta. No Brasil, vale a pena dar golpes e ter sua reputação manchada? E um casal de influenciadores envolvidos com o jogo do tigrinho foi preso na cidade de Marechal Deodoro, na região metropolitana de Maceió. O carro de luxo que pertencia ao casal foi apreendido. Na última semana, um grupo de influenciadores também teve os bens apreendidos por suspeita de envolvimento com o jogo de azar em Alagoas. Entre os itens apreendidos estão veículos de luxo, lancha, smartphones, dinheiro, passaporte. Ainda no mês de maio, outro casal de influenciadores do interior de Minas foi preso numa investigação contra jogos de azar. A prisão foi num condomínio de luxo. Pega o lanche e fique confortável, porque hoje eu te apresento o cúmulo do mau caratismo e dissimulação dos influencers brasileiros no Instagram. Eu e o Will te fazemos um vídeo falando geral. É, as pessoas acreditam no influenciador. Mas e o cara que comprou e foi lesado? Tem gente que comprou e foi lesado e mesmo assim continua idolatrando, hein? Não, não continua. Ah, pior que tem gente que caiu negra aqui. Um quebra-cabeça. É isso que define uma máfia virtual de influência. Eu não encontrei melhor forma do que esse, se não dentro desse ensaio de secar os top 10 influencers brasileiros que divulgaram golpes no Instagram, mais um bônus inacreditável no final. Só que pra entender esse bônus, tem que ver todo o contexto ao longo desse ensaio pra entender a máfia que muitos desses influencers fazem parte. Então vai ouvindo com atenção até o grande final desse ensaio quando montamos o quebra-cabeça com o chefão final. Vamos entender por que chegamos nesse ponto completamente maluco no mundo real e na internet. Tá bem claro que esses influenciadores estavam enganando as pessoas. Tá bem claro. Eles eram orientados a enganar essas pessoas? Eram orientados. O ideal é que seja alguém que faça você jogando. E me marque. Entendeu? Tô faturando aqui, ó. Tô jogando e tal. Entendeu? Porque eu vou postar tarde, viu? Me manda aí a conta demo. E quando for fazer os stories sobre os joguinhos de animação. Bem feliz, bem animado. Tô ganhando, tô faturando. Estava eu na corrida do metrô, observando o movimento como qualquer ninguém observava a corrida dos ratos de ória. Tenho um símbolo, estou preocupado. Diversas pessoas grudadas em seus smartphones. Talvez procurando uma saída fácil e claro. Os influencers se aproveitando pra lucrar em cima disso. Todo dia, sai na rua um louco pra sair da corrida dos ratos e um influencer no Instagram. E quando o louco segue a influencer, dá match. Ou melhor, da cor. Minha neta tá grávida e não sabe o pai. Eu vou fazer dinheiro. Até 4 mil reais pra mamães ou gestantes desempregadas. Se você tá gestante ou tem um filho com menos de 5 anos e já trabalha com carteira assinada, registrada. Entre em contato com a C.A. Ribeiro. Tem um aplicativo que paga só pra vocês clicarem nas redes sociais. Vocês acreditam nisso? Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou sacar pra vocês, gente. Pra vocês verem o tanto que eu consegui. Só curtindo. Ó galera, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Esse é o meu saldo disponível em 928 mil reais. Ô Claudete, você viu isso? O aplicativo tá pagando, Claudete. Olha só, o meu saldo é o meu saldo. Tá bom? Você é o saldo disponível. Gente, sério, é muito dinheiro fácil, ó. Eu vou lá no mercado digital. Pra essa oportunidade de ganhar muito dinheiro. Uma das melhores formas de ficar rico rápido e facilmente. Chega. É dinheiro fácil, é de aço. Tem mais 50 vagas. Corra, você não vai acabar. Tem que ter vaga infinita pra cair em golpe. Infinita. Tipo, eu não faço a menor ideia de como isso passou pela sua assessoria. Eu não sei, não. Eu não entendi, mas ok. Eu vi no Instagram, eu não tenho assessoria. Tipo assim, é pra publi. Quando chega uma proposta, é passar pela assessoria. Pra depois ela fazer. Eu não sei, mas como isso passou, não faz sentido pra melhorar aqui. Os advogados dos influenciadores afirmam que não existe nos autos da investigação a comprovação da prática de qualquer conduta criminosa, que no momento oportuno, a defesa apresentará a prova sobre a regularidade de bens e patrimônio. E que os influenciadores digitais não podem ser responsabilizados por eventuais problemas que os jogadores tenham enfrentado com as plataformas que hospedam os jogos online. Quando eu me vi, já estava endividada. A única saída pra mim naquele momento era me desfazer. É hora de fazer um top 10 influencers, golpistas do Instagram. Então, vamos começar. Andar no metrô mostrado nas cenas da cinemática só foram um exemplo que se vê diariamente com as pessoas grotadas em seus smartphones, estando altamente influenciáveis pelos influencers que, se aproveitando da conexão quase que platônica de seus seguidores, se aproveitam para vender sonhos e, claro, dinheiro fácil. Isso aqui, gente, foi em Acredita, Influencers. É isso aqui que acontece com vocês, ó. Todo o seu dinheiro investido, dinheiro suado, mais uma lojinha fechada. Jogo do tigrinho, golpe do auxílio maternidade, golpe do Pix, golpe do iPhone fake, enfim. Os influencers estão há anos divulgando golpes e saindo esmente os dias. E daí eu fico pensando, e se milhares de seguidores soubessem processar um único influencer de uma só vez, com milhares de processos ao mesmo tempo, o que acontecia? No Bustil, não sei se ia funcionar, mas aqui nesse ensaio, vamos ver os top 10 influencers que mais realizaram seus seguidores com golpes e propagandas enganosas no Instagram. E no final, tem uma surpresa. Assiste tudo e depois dê sua opinião nos comentários que eu vou ler tudo. E os membros terão uma resposta a todos os comentários feitos na história desse canal, garantido, além de poder acompanhar a minha produção diária do próximo ensaio, com acesso exclusivo. E só para ficar claro, o objetivo dos membros é ter uma equipe de editores para acelerar a frequência desse canal, sem precisar vender curso. Se torne membro aí no botão Seja Membro para realizarmos esse feito. Muito obrigado e vamos para o ensaio. Vamos começar pela Rede Globo. Mas, o que a Globo tem a ver com isso? Muita coisa. Tem algo muito surpreendente no final, então vou te pedir uma coisa para você memorizar agora. Guarda a palavra Globo e o número 10 na sua cabeça temporariamente, porque quase no final do ensaio, você vai ver porque eu citei Globo mais o número 10. Mas primeiro é o seguinte. Muitos acharam que a Globo estava falindo, mas segundo o canal Elementar, a realidade é que a Globo está nadando no dinheiro de novo. Uma receita dependente apenas da TV aberta, e além do Globoplay, o Telecine Play e o Premiere são outros canais por assinatura que já fazem parte do catálogo da empresa. Já faz cinco anos que o grupo Globo deu início ao processo de reorganização da casa para se tornar uma MediaTek, que junta conteúdo e tecnologia apostando em diferentes plataformas. Isso faz parte do projeto Uma Só Globo, lançado em 2023. Você já deve ter presumido o que aconteceu, porque inscrito desse canal tem uma intuição e inteligência pragmática superior à média. Para quem é inscrito, saiba dos dados que apresentei no filme que fiz sobre a enchente no Rio Grande do Sul, e que o investimento do governo Lula é gigantesco na TV Globo, o deixando em status de praticamente ser um acionista da emissora. Mas o que dá lucro de verdade são as casas de apostas e os cassinos que estão dentro delas. Esse rio de dinheiro que a Globo recebe sobre essa jogatina, que até então era proibida no Brasil, encontrou consenso e brecha na lei para encher o bolso de políticos e pessoas influentes. E falou em pessoas influentes. O que vem à mente? Pois é, influencers. E qual o lugar perfeito para praticar influência do que se não os seguidores das celebridades e subcelebridades? O nosso game nesse ensaio vai funcionar assim. Eu vou listar, em forma de ranking do décimo ao primeiro lugar, os top 10 influencers que divulgaram golpes, passando por cada um. E depois vamos chegar a uma conclusão. Se vale ou não a pena dar golpe nos seguidores, enchendo o bolso com milhares de reais, que uma empresa idônea comum, cheia de burocracias, notas fiscais e afins, nunca te pagaria. Vamos começar. Isso é, em definitivo, depois de... A Fazenda. Pétala tem mais de 3 milhões de seguidores no Instagram. A influenciadora foi acusada por muitos de divulgar o golpe da Shine, ao qual os golpistas se passavam pela Shane e prometiam pagar as pessoas só para avaliarem roupas. Pétala, através de sua assessoria, disse que não sabia que era golpe e, basicamente, ficou no confia. Em matéria de engenharia social, como as mulheres machucadas por machos escrotos e feministas cegamente apoiam a Pétala em uma espécie de sororidade passa-panista, ela segue sua carreira normalmente no mundo dos esportes, sem nenhuma punição. 9º Lugar. Bia Miranda. Bia Miranda é uma ex-borracheira que recebia 200 reais por semana e é outra ex-fazenda e ficou famosa porque não deixava o filho dormir. De cancelamento, passou para seguidores fiéis porque não existe marketing negativo no Brasil. Marketing é marketing e esse é o país do passapanismo. Segundo Guga Figueiredo, Bia Miranda também praticou o golpe da Shane. Disse que não sabia, também na base do confia. 8º Lugar. Gabi Martins. Gabi Martins ficou famosa depois de participar do BBB20 e, além de cantar nas horas vagas, ela divulgou a Blaze e foi acusada de postar publicidade enganosa acusada pelo Conar, que apontou a Blaze como um site investigado por fraudes e calotes em seus apostadores e que foi banido do Brasil. Mas que o YouTube e Instagram, depois da crise financeira de vinda da guerra contra o TikTok, começaram a aceitar seus anúncios em 2024 e influencers se aproveitaram dessa brecha nesse imbróglio todo e argumentam que é permitido normalmente, mesmo que seja ilegal no Brasil. A Blaze continua operando normalmente e Gabi Martins virou garota propaganda do cassino, com as postagens em seu Instagram sendo altamente controladas nos comentários para evitarem falar mal da Blaze. O dinheiro comprou os influencers. Pergunta anti-hipócrita. Você aceitaria também? Vamos dizer, 200 mil reais por mês durante um ano? Seja sincero nos comentários. Sétimo lugar, Emily Garcia. Ela já era Miss e YouTuber, mas Emily Garcia ficou extremamente famosa por ser ex-mulher de Babau Guimarães, que acusou o mesmo de agressão em 2023. Parece um padrão. A novinha fica com um cara ricaço, tem relacionamento estável com ele, separa e depois o acusa, ferrando com a vida do cara, um excelente modelo de negócio para mulheres com muita beleza, sem talento e caráter algum. Resultado, 20 milhões de seguidores e várias publis, entre algumas enganosas e golpistas. Emily foi acusada de divulgar vários golpes e também, claro, é patrocinada pela Blazer. Uma seguidora a processa por danos morais pedindo 30 mil por Emily divulgar, supostamente, o golpe dos iPhones falsos. Sexto lugar, Jojo Todinho. Com mais de 30 milhões de seguidores, Jojo Todinho dispensa comentários. Só posso dizer que ela ficou famosa por fazer cameos nos clipes da Anitta, sendo a maior mulher obesa mórbida do clipe. O resto, os realities, todo mundo já ouviu falar. Mas Jojo coleciona acusações de divulgar o golpe do Pix, fazer propaganda enganosa e até fingir ter emagrecido com um produto, quando na verdade ela teria recorrido a outros métodos para perder peso. É aquela história. Todo dia sai um influencer famosinho e um seguidor apaixonado. E quando encontram o publi post enganoso, dá match. Quinto lugar, MC Cavino. Supostamente em 2023, e vocês vão entender o supostamente... E bom, MC Cavino, o funqueiro que saiu na Forbes por ser multimilionário antes dos 30, já foi acusado de divulgar propaganda enganosa com casa de apostas esportivas prometendo lucros mirabolantes. Depois, rapidamente, tudo sumiu das redes de Cavino. Há um grande mistério. Todas as fontes mainstream estranhamente apagaram os links para as matérias. Vou dizer algo que quem viu nosso documentário sobre a internet morta só reforça isso. As reportagens sobre o envolvimento de MC Cavino foram suprimidas, e os links misteriosamente todos removidos. Quem não viu nosso documentário sobre a morte da internet, eu recomendo fortemente que veja para entender o que está acontecendo com a internet. Vou deixar o link no comentário fixado do topo. Quarto lugar, Luisa Sonza. A Luisa Sonza, a cantora gaúcha, ex de Winderson, dispensa apresentações. Ela também é influencer no Instagram com mais de 31 milhões de seguidores que também semelhante a outros de mulheres famosas, contém muita seminudez e não podemos mostrar aqui. Luisa Sonza é acusada de praticar propaganda enganosa há anos, fazendo marketing enganoso de suas músicas. Como aquela vez em que ela supostamente teria mentido que um hacker postou um nude artístico dela em seu próprio Instagram. E depois desapareceu horas antes do lançamento de sua nova música, só para supostamente ter sua tag de seu nome ativada nos algoritmos de buscas. Alguém pegou minha senha, postou, não sei porque a pessoa fez isso. Eu não entendi. Essa foto eu mandei ontem para o meu marido, porque a gente está longe, eu sinto saudade dele. Só ele tem essa foto, mas... Bom, pelo menos eu sou uma pessoa... Ou quando usou a separação de Whindersson como marketing para divulgar a música com o Vitão. Uma atitude realmente desprezível. Mas enganar fãs como marketing musical é uma nota 2 de 10 na escala Daniel Penin, a escala da picaretagem. Porque ninguém perde dinheiro. Só tempo. Mas divulgar o golpe do iPhone falso foi a gota d'água após anos de supostas mentiras e supostas enganações por marketing. Mesmo assim, os fãs hoje sofrem de perda de memória e a internet já esqueceu. A terceiro lugar, Zé Felipe. Zé Felipe, filho do cantor Leonardo e marido de Virgínia, estourou músicas nas paradas de sucesso da música popularesca. Entre o povão e óbvio, o resultado é que virou influencer se encaminhando para os 30 milhões de seguidores na rede social de fotos do Tio Mark. Além de fazer propaganda enganosa de tigrinho e tudo que é golpe, o que mais se destaca é o curso falso que ele divulgou para pessoas ganharem dinheiro em casa. Mas o curso não existia. Esses famosos que já são ricos topam tudo por mais dinheiro. Segundo lugar, Virgínia. A Virgínia é campeã de divulgar golpes e propaganda enganosa para o público feminino. As reclamações são várias durante os anos. E a propaganda enganosa de sua dermobase superfaturada foi só nota 4 de 10 na escala Daniel Penin de picaretagem. O problema são os diversos golpes e propaganda enganosa com o jogo do tigrinho, golpe do pix, do iPhone, de óculos de sol, de tudo quanto você pode imaginar. E mesmo assim, com seus quase 50 milhões de seguidores, ela continua de boas e ilesa. E com seguidores continuando seguindo com a memória apagada por uma amnésia constante. É a famosa frase da internet. Quem vai tancar o postil? Primeiro lugar, Carlinhos Maia. Se a Virgínia é a campeã de ser acusada de divulgar golpes para seguidoras femininas, o Carlinhos Maia é o campeão geral de tudo, antes do nosso bônus sobre a Globo e o número 10. Foram diversos golpes que Carlinhos Maia divulgou, mas o Google também tem apagadas as indexações de matérias sobre diversos golpes divulgados no passado, além de propaganda enganosa até para investidores que faliram acreditando em sua palavra que iriam faturar, mas acabaram indo à falência, como no caso da hamburgueria da franquia de Carlinhos Maia. Após vários golpes menores serem divulgados como suplementos placebo, tigrinho e afins, o maior golpe campeão foi o Jira Bank, banco de Carlinhos Maia que roubava dinheiro dos clientes. Essa foi a gota d'água e Carlinhos até tirou seu Maia do sobrenome no Instagram, tentando fazer um rebranding e uma tentativa de um novo recomeço sem golpes. Mesmo com tudo isso, o público brasileiro médio sofre amnésia e continua dando mais de 31 milhões de seguidores. Carlinhos tenta limpar sua imagem postando fotos com família, crianças, sem os seminudes que ele adorava postar. Para mim, Carlinhos Maia é nota 10 de 10 na escala Daniel Penin de picaretagem. Pergunta de novo, quem vai tancar o post? Lugar galáctico acima do primeiro lugar. Acha que acabou? Lembra que eu citei a Globo Plus 10 no começo desse ensaio? Pois é, a Globo foi processada em 10 milhões de reais por propaganda enganosa feita nas suas transmissões de futebol. Foi comprovado que a Globo manipulou a ordem dos Jogos do Brasileirão por protecionismo financeiro. A emissora disse em sua defesa que manipulou porque teve a falta de acerto contratual com Palmeiras e Atlético Paranaense. Mas a justiça negou e salientou que, através do desembargador Oswaldo Luiz, afirmou que a emissora acometer a propaganda enganosa porque não avisou que trocaria o adiamento e a troca da ordem dos Jogos para o consumidor. O processo é de 2019, mas só em 2024 saiu a sentença. É, está havendo a pandemia das propagandas enganosas no Brasil por anos. Como se fosse enraizado no brasileiro passar a perna e fazer marketing para Daniel Penin. Aprovar como jurado da sua tese de doutorado da picaridade. Ele tem visual colorido e traços infantis. Na internet, influenciadores prometem prêmios em valores altos para quem jogar. As autoridades afirmam que é ilusão, mas muita gente pelo Brasil está caindo nessa. Quando eu saí de casa, eu pensei, não vim, na verdade. O meu esposo é essencial, então ele não, você vai. Eu precisava fazer o BO, entendeu? E aqui eu estou, fazendo um relato de vida. Realmente precisava vir, precisava mostrar o rosto. Falar disso, para mim, dói. Dói muito em mim, porque a minha família não sabe. Vai saber depois dessa entrevista. Só quem sabe é o meu esposo. Parece que você está brincando, mas aí, nessa brincadeira, o seu dinheiro vai e você não percebe. A brincadeira que levou tudo que a Maria das Graças tinha é este joguinho em que você ganha quando consegue fazer uma combinação de figuras iguais. Um caça-níquel, só que online. O jogo do tigrinho. Ganhei um pouco e aquilo me animou. E aí, eu colocando dinheiro, comecei a perder. Ela perdia e nem sabia que estava sendo enganada. Para fisgar gente como a Maria, influenciadores fazem propaganda fraudulenta do joguinho clandestino nas redes sociais, como essa blogueira, a Paulinha Ferreira. Foi por ela que a Maria ficou sabendo do jogo. Ela falou que estava jogando e que estava ganhando e que quem se cadastrasse naquele link poderia ganhar como ela ou mais. Aí eu fui, me cadastrei. Paulinha ganhava sempre e mostrava nas redes. Maria não, mesmo seguindo todas as dicas da influenciadora. A polícia entrou no caso e matou a charada. A Delegacia dos Estelionatos de Maceió teve acesso a uma conta demo. É uma conta de demonstração usada normalmente pelos influenciadores para mostrar como é fácil ganhar nesse joguinho. Quer ver? Poucos segundos já ganhei 500 reais. Aí o influenciador comemora quando ele ganha nas redes sociais, volta a jogar. Olha aí, poucos segundos depois já ganhei mais 800 reais. Acabei de ganhar 25 mil reais. Eu passei, sei lá, acho que dois minutos aqui e ganhei mais de 25 mil reais. As pessoas ficam super motivadas a jogar. Só que quando elas vão jogar de fato, nada disso acontece. Vamos então para a conclusão sobre o que eu constato disso tudo. 1. No Brasil, mesmo a pessoa sendo multimilionária, ela quer ainda mais dinheiro e usa seus seguidores para farmar centenas de milhares de reais. Mesmo que ferrando com a vida de seus seguidores. 2. As pessoas que caíram em golpes e publicidade enganosa nunca mais vão comprar um infoproduto destruindo o mercado dos picaretas a cada dia que passa. 3. Alguns influenciadores têm misteriosamente matérias sobre golpes apagadas da indexação do Google. E isso só reforça um nosso último documentário sobre a internet morta. De novo, recomendo que assistam. 4. Quem for honesto vai se destacar da multidão corrupta. E 5. Muitas pessoas falam brincando nas redes sociais que os santinhos são hipócritas porque fariam o mesmo se tivessem oportunidade. Vamos lá. Eu completamente discordo dessa afirmação. O próprio caso do Daniel Penin é um exemplo claro que o dinheiro não é tudo nessa vida. Ele só resolve o problema à base de dignidade mínima. Mas, depois que se acostuma com muito dinheiro, o vazio vem e vem forte, meu irmão. Você lembra que o Daniel Penin, em seu pedido forjado de desculpas, disse que ele só queria voltar a fazer seus vídeos até os editores Pica abandonaram ele. Por mais que ele tenha uma coleção de milhões na conta, o seu rosto e nome estão queimados para sempre no meio do marketing digital virando uma piada e se morrer amanhã, ele será lembrado por isso por poucos anos até ser totalmente esquecido ao pó da existência. mesmo que continue ganhando dinheiro infinito com seus encapsulados, superfaturados e placebistas. Aliás, eu também tenho um vídeo sobre o Daniel Penin. Pode ter dinheiro dando golpe nos seguidores, pode ser cancelada por isso, achar que não se importa, mas quando a cabeça vai lá no travesseiro, o picareta sabe que ele tem uma síndrome de impostor infernizando a mente dele para sempre. E o que vale mais que o dinheiro é a paz. a paz te dá uma vida tranquila enquanto a corrida dos ratos milionários só vai te levar para a cova mais cedo. Eu sou ninguém e eu só quero o suficiente para ter paz infinita, a maior riqueza do homem. E essa, essa é a minha experiência para você. Seja membro. assista a paz. Nessa, tchau, 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 Tchau,